Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar o difícil trabalho dos nossos policiais da Força Tática do 22º Batalhão. Eu estava embarcado numa equipe na Zona Sul de São Paulo, quando adentramos a uma comunidade chamada Pantanal. E logo que entramos na comunidade, dois indivíduos, em atitude suspeita, chamaram a atenção da nossa equipe. E quando foram abordados, vejam quantos crimes um deles cometeu, inclusive tinha acabado de sair em uma audiência de custódia. Vamos assistir. Aqui no final de semana, a gente vai ter Pantadão também. Aqui, né? Pantadão que não quer, né? Levanta a mão. Levanta a mão na moral, hein? Levanta o pão. Não, não. Tá tudo bem, menino? Tá tranquilo, como é que está aí, menino? Não, sim. Não é mesmo? Tranquilo aí, senhor, por que eu sou nosso, assim? Willian. É? Willian? Não, você tá meu filho da safada aí, não tem jeito. Eu sou do de morrer, não tem jeito. Não, não tem jeito de ser morto. Não, não tem jeito de ser morto. É uma referência. Não, não tem jeito de ser morto. Não tem jeito de ser morto. Não, senhor. Não, não vou colocar o papel também. Não, não vou fazer isso. Trabalho? Obrigado.